Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje, voltamos com The Witcher 3 e como havia comentado pra vocês, né, eu não deixaria vocês órfãos da melhor espada de prata do jogo, né, explicando de forma aí bem detalhada os procedimentos pra conseguir, né? Hoje, vamos em busca da Iron Dice, a melhor espada de prata em The Witcher 3, mas antes, já chinela a magia no botão do like pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui e se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje, seja membro ativo na nossa comunidade, beleza? Pessoal, eu procurei e não achei um vídeo que mostrasse detalhes minuciosos sobre como conseguir essa espada, né? Os vídeos que eu vi, né, vídeos aí de 4 anos, 5 anos atrás e tal, e até alguns recentes, faltam informações importantes pra que o jogador não se perca nos procedimentos. Por isso, por ter enfrentado dificuldades no processo, né, pra conseguir a minha espada, eu resolvi fazer esse vídeo e não quero que vocês passem por isso, pelo mesmo que eu passei. Então, eu vou, meu, espremer tudo das quests pra que todos consigam a espada de maneira tranquila, suave e não tenham dúvidas, tá? Não tenham os problemas que eu tive. Teremos spoilers aqui sim, tá? Porque, como eu falei, os vídeos que eu vi que mostram como pegar essa espada e falaram, ó, não vamos dar spoilers aqui e tal, me deixaram em dúvidas nos procedimentos, Então, por isso, eu acho necessário, e se você não tá de acordo, né, se você não gosta, não quer ver spoiler nenhum, tudo bem, respeito, tá? Não tem problema nenhum. Dá uma espiada nos outros canais, nos outros vídeos, não tem erro nenhum, tá bom? Deixa aqui seu like, veja também outros conteúdos do nosso canal e só alegria. Beleza? Preparados? Então, é isso aí, bora lá. Seguinte, pessoal, a melhor espada de prata, né, é um conteúdo exclusivo da expansão Blood & Wine. Quando você iniciar a aventura, logo que passar pela introdução, o mapa vai estar disponível, né, e você já pode desviar o seu caminho da missão principal e vir exatamente neste ponto. Aqui, nessa ilha, está submersa a nossa melhor espada de prata e, estranhamente, não temos acesso. Aliás, né, andamos sobre as águas que estão aí acima dela, cara, e, ao lado, tem um ermitão sentado no qual vai nos explicar quais os procedimentos são necessários para conseguir essa arma, tá? Naturalmente, desde tempos imemoriais, eu vivo em solidão nestas margens e posso dar testemunho sobre a natureza extraordinária do lago. O que é tão extraordinário? Digo, além do fato de que é possível caminhar sobre sua superfície. Uma espada fantástica jaz em suas profundezas. Eu a vigio. A lâmina só pode ser empunhada por alguém que possui as cinco virtudes da cavalaria. Me chamam de muitas coisas, mas virtuoso, não sei. Mas eu sei, pois eu sei quem você é. Para adquirir a espada, você precisa me convencer de que é digno. As inscrições nestas pedras descrevem as cinco virtudes. Bravura, honra, sabedoria, compaixão e generosidade. Durante sua estadia em Toussaint, você pode provar que estas virtudes habitam seu coração. Há muitos necessitados. Eles ajudarão você a provar suas virtudes. Como vocês viram, né? Só teremos acesso a essa espada se provarmos que existem em nós as cinco virtudes da cavalaria. Valor, honra, sabedoria, compaixão e generosidade. Para darmos início nessa missão, temos que ler sobre elas nas rochas que existem ali ao lado do lago, beleza? Pronto. A missão de nome, só pode haver um, está ativa. Se você fez como eu orientei, né? E assim que o mapa ficou disponível, veio para a ilha, você está na missão A Fera de Toussaint. A primeira missão da DLC, né? Volte para ela. Nessa missão, você vai investigar um acontecimento ali na região, né? Enfrentar uma lâmia. E depois de coletar algumas informações, alguns dados sobre esse acontecimento misterioso, vai se encontrar com a Duquesa. Ela está em um evento festivo da cidade, onde cavaleiros enfrentam um monstro por glória. Neste caso, chegamos bem a tempo de vermos Guillaume, um cavaleiro apaixonado, lutar contra um Xelmar. Xelmar, eu acho que é esse o nome. Até então eu não conhecia esse monstro, bem legal. Para que Guillaume não fosse esmagado pelo monstro, propositalmente colocaram sinos no bicho, para confundir seus sentidos e assim dar mais chances de vitória ao cavaleiro. Obviamente que esses sinos acabam caindo durante o confronto, Guillaume é atropelado pelo Xelmar e Geralt pula na arena para ajudar. Pessoal, para enfrentar o Xelmar, leve bombas incendiárias, que ajudam muito. Mas se vocês não tiverem isso em mãos, de boa. O segredo é não ficar próximo dele atacando, porque ele é um monstro de pedra e o dano não vai ser efetivo. Aliás, quem vai sentir dor é a sua espada, cara. Então, fique próximo ao muro e espere que ele ataque. Ele possui um ataque giratório bem poderoso, e quando ele investir contra você, tente esquivar, que ele vai dar na parede e cair de costa. Agora, este é o momento que você deve chegar perto dele e atacar, tá ok? Basicamente é isso. Assim que você o derrotar, terá a chance de eliminar ou não o animal. Não elimine, não o mate, beleza? Com isso, você terá provado ser portador da virtude compaixão. Tranquilo, continue jogando essa missão até o final, que o seu desfecho é surpreendente. Se por acaso você já passou por aqui e acabou matando o Shaiomar nessa primeira oportunidade, sem erro, tá? Existe ainda uma outra chance de provar sua compaixão, e ela está exatamente aqui. Nesse ponto, nós vamos conhecer o Conde Beledal. Ele é um pintor que usa um dispositivo bem semelhante a uma câmera fotográfica na cabeça, para capturar imagens e depois replicá-las em tinta. O Beledal vai pedir sua ajuda em um tour pela região, para conseguir capturar imagens da fauna e da flora dali. Aceite a missão e logo de início saiba, nessa missão você não pode atacar qualquer que seja os animais, beleza? Somente quando a missão te pedir isso, que vai acontecer, se eu não me engano, em dois momentos, tudo bem? De cara, você vai topar com uma pantera presa, cara. Essa pantera está presa porque caçadores passaram por ali. Use o poder da persuasão Axie, né? Para acalmar essa fera e liberte-a, tudo bem? Aqui, fazendo isso, você vai conseguir provar a sua compaixão também, mas só vai ter a confirmação disso em tela, né? Quando a missão completa terminar, beleza? Então você faz ali o trâmite, não vai aparecer nada, você tem que finalizar ela por completo, para que apareça na tela ali que você provou a compaixão, enfim. Show! Pessoal, logo próximo, né, ao final dessa missão, quando o Beledal tiver capturado todas as imagens que ele julgou ser necessárias, né, leve-o de volta ao seu acampamento provisório, e ali vocês vão se despedir, tá? Ele vai te convidar para visitá-lo em um determinado local. Confirme, tá? Diga a ele que você vai sim. Durante o trajeto para encontrá-lo pela última vez, chegando exatamente neste ponto, Olha aí, neste lugar, passando pela cidade, você vai ser abordado por um garoto mensageiro. Ele estará trazendo consigo uma carta da Yennefer, que, aliás, já pagou o garoto pelo serviço, porém, dê um trocado para ele. Mesmo assim, isso vai provar que dentro de você existe a virtude de nome generosidade. Legal! Pessoal, bem aqui, neste ponto, existe um estaleiro, tá? E nele, no andar de cima, vamos conhecer Charles Lanzano. Um cara que está tendo problemas para dormir, né, porque no cemitério da cidade, toda noite, se ouve gritos, e ninguém consegue explicar o porquê disso. Aceite a missão e vá investigar. Depois que você investigar o cemitério, vai entender que os gritos são, na verdade, uma briga de casal. Ambos faleceram, né, e estão enterrados no mesmo mausoléu, sendo que o mausoléu pertence a um, mas o outro alega ter parte também. Você terá que decidir qual deles deve ficar ali, e o que você descartar, levar do mausoléu as cinzas para outro lugar. No meu caso, eu decidi que a mulher deveria partir. Levei as cinzas dela para o lugar onde ela mesma havia mencionado, e ok. Assim que você voltar e explicar o caso, para o Charles, né, no estaleiro, escolha dizer a verdade, contando que era, sim, uma simples briga conjugal. Com isso, você terá mostrado que há em Geralt a virtude da honra. Galera, o próximo desafio está exatamente neste lugar. Nesta caverna aqui, estão vendo aí? Chegando lá, vai iniciar uma missão automaticamente. Dois irmãos estão pedindo ajuda para que você consiga resgatar o terceiro deles que ficou dentro da caverna e não pôde sair por conta de existirem ali monstros, tá? Aceite a missão, vá lá, enfrente alguns monstros que você vai encontrar, tal, e ache o terceiro irmão, Hugo. Hugo vai te contar que, na verdade, foram os seus dois irmãos que o deixaram lá para morrer, e ele teme voltar. Geralt, então, vai convencer ele a sair, mas antes mesmo de vocês chegarem até os dois irmãos que estão lá fora esperando, né, Hugo tenta te persuadir, né? Pô, mata os caras, eles são maus, tal. Escolha a opção Ninguém vai morrer. Hoje, não. E pronto. Ao sair da caverna, os irmãos vão se reconciliar e você terá provado ser digno da virtude sabedoria. Galera, vocês se lembram, né, da primeira missão da DLC, a missão A Fera de Toussaint? Então, logo depois que você matar ou não o Shio Mario, né, e continuar a aventura, você, de fato, vai encontrar essa fera que tá aterrorizando o lugar. Uma cutscene bem louca vai aparecer, né? Você vai reencontrar um amigo antigo, e assim que o game te der o controle do personagem de novo, olhe as missões. Provavelmente vai aparecer pra você aí disponível uma missão secundária de nome O Gorjeio de um Cavaleiro Ferido. Marque e vá se encontrar novamente com Guillaume, aquele cavaleiro azarado que foi atropelado pelo Shio Mar. Ele vai te contar que tá apaixonado por Viviane, a dama de companhia da duquesa e atual representante do torneio que há de acontecer na cidade. Ele também fala sobre sua preocupação com ela, porque notou que Viviane está muito estranha, provavelmente enfeitiçada, né? Ele precisa descobrir o que tá acontecendo. Cada participante do torneio vai ter direito a uma reunião com ela, e como ele está todo ferrado por conta do atropelamento, não vai poder participar. Ele vai nos contratar pra participar em seu lugar e descobrir o que tá acontecendo de fato com a garota. Pessoal, essa missão é longa, né? Assim como todas as missões do jogo, e o seu desfecho também é extraordinário. Em resumo, Geralt descobre o que tá acontecendo com Viviane, mas por ter prometido a ela não contar a ninguém, precisa guardar consigo isso, mesmo tendo sido pago por Guillaume pra descobrir e contar o que tava de errado. Já que praticamente deu tudo errado, Guillaume discute com Geralt e pergunta, né, se de fato ele vai querer continuar com o combinado e ir até o fim do torneio, ou se vai deixar tudo isso pra lá, né? Escolha a opção que te permita continuar no torneio. Escolha Quero Terminar o Torneio. E a missão vai se estender um pouco mais, tá? Você vai enfrentar, por fim, aí um cavaleiro enorme, mas muito lento, que foi o vencedor do último torneio. Vença, receba todas as glórias, encerre a missão com a Viviane, e então terá provado ser digno da virtude e valor. Galera, perfeito! Agora, com todas as virtudes provadas, né, retorne até a ilha onde a espada está e seja avaliado pelo ermitão protetor do lugar. Cara, ele vai te dar um último desafio que será um duelo contra ele mesmo, tá? Uma das lutas mais legais, meu. Eu digo pelos efeitos, né, pelo cenário onde isso acontece. Tipo, qual local do jogo você luta caminhando sobre as águas e tendo essas mesmas águas elevadas até o céu, né, formando uma arena perfeita em nenhum outro lugar. Então é bem legal mesmo. Assim que você derrotar o ermitão, ele vai te mostrar a sua verdadeira face e entregar de volta a espada que outrora você já empunhou. Iron Diet, a melhor espada de prata do game. Contemple sua Iron Diet. Já nos conhecemos. Certamente. O erimita também admitiu que o conhecia. A dama do lago. Sou eu. Não se esqueça de que é um homem certo e honrado, devoto do bem e que por estas razões recebeu a lâmina. Agora, carregue-a. E espero que desta vez não a perca. Muito legal, né? Muito massa mesmo. Pra mim, ela veio no nível 39, exatamente o nível que eu estou nesse save. Então, show, eu pude usar. Nesse exemplo, pessoal, ela me dá um dano de 450 a 550. Mas caso você pegue em um nível maior, em um NG+, também, por exemplo, isso vai ser estrondosamente maior. Não tenham isso como referência. Vale pegar essa espada só com nível avançado? Vale. Mas você é quem decide. Ela é diferente de qualquer outra espada, pessoal. Dá só uma olhada na descrição dela. Cada golpe gera cargas que aumentam o dano de espadas em 10. As cargas são perdidas ao longo do tempo ou ao receber dano. Uma espada completamente carregada sempre causa dano de acerto crítico. O dano é aumentado em 0 até um máximo de 10 dependendo do nível do personagem. Matar um inimigo com uma espada inteiramente carregada no seu nível máximo de ataque gastará sua carga para aumentar permanentemente o dano da arma. Velho! Absurdo! Quanto mais... Em resumo, quanto mais você bate, mais forte ela fica, cara. É única. É única. Não tem outra espada assim no jogo. É muito brabo. É realmente impressionante. Agora, com a sua Iron Dight em mãos, com a habilidade expira ativa no seu nível máximo e upada com o encantamento rompimento, meu amigo do céu! Ninguém te segura, cara. Ninguém te segura. Galera, tenho visto alguns comentários de reclamação, né? Dizendo que tudo precisa de DLC nesse lugar. Que droga, tal. Caras, todos os melhores itens estão lá no final do jogo. Não há como fugir muito, né? Na próxima semana eu vou estar trazendo para vocês mais itens de início do jogo para auxiliar essa galera que está começando agora, beleza? Tenham esses vídeos, pessoal, de itens avançados como inspiração para o seu gameplay, saca? Corra atrás, velho! Você vai conseguir! Enfim, eu espero ter ajudado vocês, tá? Tentei detalhar o máximo que eu pude. O vídeo ficou mesmo um pouquinho mais tenso que o padrão, mas caso vocês ainda assim tenham dúvidas, comentem aqui, vai ser bem interessante. Se vocês gostaram desse formato, é importantíssimo também o feedback de vocês, tá bom? Galera, é isso, tá? Não se esqueçam de deixar o seu like aqui, que isso fortalece muito, isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a divulgar o que a gente está fazendo. E se ainda não tem o Lio lá nas redes sociais, velho, o link está aqui na descrição, me siga, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, gosto muito de interagir com vocês lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! E aí Tchau! 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 Obrigado.